Música Começa agora O jornal Andréia Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando Andréia Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o jornal Andréia Amorim O jornal cheio de notícias até o fim Edição 2381 de hoje Segunda-feira, 29 de julho De 2013, vamos às notícias Volte sempre, Francisco Você vai saber a respeito Do final da jornada mundial da juventude Chance de paz no Oriente Médio Você vai saber A respeito de De Israel Que anunciou a soltura De 104 prisioneiros aves No caderno ataque Flamengo e Botafogo ficam no 1x1 E Fluminense Tá Na decola Essas outras Desculpa Essas outras notícias Capo de O Dia Você vai saber Junto com algumas notícias O site O site O Fuxico E com a piadinha do dia Hoje tem que ser no meio Dois A terceira semana Da promoção Agostinho Do seu jornal O dia E mais Grátis O pôster do Papa E mais Promoção Pai 24 horas O dia Junte os seis O parcipi Juntando dez Seis Pagando 49,90 Você receberá Um relógio Touch Mais uma Exclusiva Embalagem sustentável E produto editorial E o Jornal André Amorim Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal O Dia Custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br 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 www.ia.com.br www.com.br Jornal da Manhã Hidratante Bar Splash Promoção O Dia Água de Cheiro Tudo pra você espalhar beleza e sofisticação por onde passa Moderno, conservador, clássico, esportivo Não importa, está na hora de mostrar ao seu pai que você pensa nele o tempo todo É a promoção Pai 24 Horas do Jornal O Dia Com 10 selos mais 49,90 Você leva um elegante e moderno relógio touch para dar a ele no dia dos pais São diversos modelos a sua escolha Resistentes a água e com um ano de garantia Não perca tempo Vá até a banca mais próxima Compre o dia e garanta o relógio do seu pai Oi Olá Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa É Gente, tô passada Oi Olá Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh É Seria Que simpático ele E aí brother, tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo A marca do Brasil E do Neymar Júnior Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Barbeiro A loja estava se sentindo mal e por isso foi ao médico Depois do exame o doutor disse A senhorita está com o mal de chagas Mal de chagas? Que horror! Como é que eu peguei isso? Bem, provavelmente a senhorita foi chupada por um barbeiro Oh, desgraçado Ele já vai querer um advogado As notícias, por favor E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Volte sempre, Francisco Bom, é o que está escrito no jornal, né? Mas enfim A desorganização da Jornada Mundial da Juventude Me acha que não está perto de zero Como admitiu o prefeito Eduardo Paes Mas As cenas de alegria Protagonizadas pelos peregrinos E sobretudo o carisma e a simpatia do Papa Ficam com a nota 10 O Santo Padre Que encantou a todos com seu jeito simples Se despediu ontem do Rio Prometendo voltar em breve Francisco A casa é sua Não a minha, particularmente Mas Com todo respeito Mas ele até que falou bonito e tal Um Papa político, vai Detrás entre as páginas 3 e 13 do seu jornal do dia Político com simpatia, ala Lula Muito bem A mistura de Lula com Frei Beto e tal Muito bem Chance de paz no Oriente Médio Pressionado pelo governo dos Estados Unidos Israel anunciou ontem a soltura de 104 prisioneiros aves O gesto reabre as negociações de paz com os palestinos Detalhes na página 27 do dia Na página 26 da Sessão Saúde Cada vez mais idosos trocam remédios por malhação ao ar livre É, certo Uma alternativa, né Já que os remédios estão subindo de preço, né No Caderno Ataque Ou os remédios estão ficando casos, né No Caderno Ataque Flamengo e Botafogo ficam no 1 a 1 Fluminense na degola Gol de Elias nos acréscimos Evita a liderança do fogão Tricolor perdeu para o Grêmio 2 a 0 O Grêmio do Renato Gaúcho, é verdade E agora, as notícias do site Ufuxico Muito bem Antes das notícias do site Ufuxico Quero dizer que a prova de resistência Na verdade, a primeira fase é a prova de resistência Tá, gente A prova do fazendeiro É, a primeira fase é a prova de resistência E não haverá eliminação esta semana É, de acordo com a prova da chave Não haverá eliminação Né Então, essa semana Todos que estão dentro da fazenda Continuam, né Essa semana não sairá ninguém Né Por eliminação E Vamos lá Vamos às notícias Ah, e a segunda fase da prova do fazendeiro Vai ser na terça-feira Primo de William Bonner Estreia em Malhação Hugo Bonner Diz que o sobrenome poderoso Não privilegia Sucessos musicais Hugo Bonner Faz sua estreia na TV aberta em Malhação Nova Latim Que inicia a nova temporada Segunda-feira Segunda-feira que vem, dia 8 Primo do apresentador do Jornal Nacional William Bonner O paranaense De 15 anos Mostrou Ah não Ah não Dia 8 Ah não Já estreou, né Segunda-feira, dia 8 Primo do apresentador do Jornal Nacional William Bonner O paranaense de 25 anos Mostrou que não basta apenas ter um rostinho bonito E um sobrenome poderoso E foi batalhar sozinho Após muitos testes e não Pelo posto de novo galã Da novelinha tina Formado em comércio exterior O intérprete Solteiro Meninos Do seu doutor Martim Diz que se inspira no profissionalismo Do primo famoso E que não se incomoda com rótulos nem cobranças Aliás, o primo famoso é William Bonner O jornalista William Bonner Cujo nome de batismo é William Bonner Merjúnior Em entrevista ao Jornal Extra Ele comentou o peso do sobrenome Em cada lugar que passei Recebi um nome No parana era o filho da Marcia Angeli Por ser uma bailarina conhecida No Rotary Club sou o filho do Christian No colégio, marista Os professores me conheciam como o irmão do Bruno No grupo Tapa e na peça Hair Fui um menino de Maringá No musical Rock in Rio Eu sou o menino do Hair E quando fui para a HBO Descobri um parentesco E me chamaram de primo do Monner São profissões diferentes A minha e a dele Um exemplo de profissional bem sucedido É a inspiração para qualquer jovem Você cobrado de um jeito ou de outro, né? As associações sempre foram Com pessoas de quem me orgulho E sou grato Minha família E eu continuo sendo o Hugo Para quem tem intimidade comigo Meus amigos ainda me chamam de Hugo É, tá certo Muito bem, muito bem, muito bem Ex-BBs Cleber Bambam e Josiane São flagrados aos beijos É, é aí Ex-miss Josiane, é verdade O casal foi visto junto em Praia do Rio de Janeiro Cleber Bambam e ex-miss Josiane Ambos ex-participantes do Bilbo do Brasil Foram indicados Foram clicados aos beijos Na Praia do Arporador Do Rio de Janeiro Em clima de romance Bambam beijou a moeda Enquanto ela tomava mágoa de corpo Essa não foi a primeira vez Que a dupla foi clicada juntas Na quinta-feira de 25 Além de ir junto ao cinema O casal foi A um show do Grupo Revelação Na quadra da escola de Samba Salgueira Na zona norte de Carioca Bambam venceu a primeira edição Do reality da Globo Em 2002 E durante toda a semana Que passou Surgiu um boato De que os dois Estariam tendo romance Muito bem Latino adia casamento Com Raiane Moraes Outra vez A data agora Sé em março de 2014 O cantor latino Não vai se casar mais este ano O cantor e a modelo Raiane Moraes Adiaram o casamento Pela segunda vez Desta vez Para março de 2014 As informações São da coluna Olá Do jornal Agora de São Paulo Desta vez O motivo Foi a agenda de trabalho Do artista Que está lotada Graças a nova turnê Que começará em outubro Raiane até postou Em seu Instagram A frase Para cada homem mentiroso Existe uma mulher Que mente muito melhor Porém mesmo Com a citação Ela negou Que o casal Esteja em crise A modelo inclusive Diz que quer Que a união Aconteça de forma natural E seja seguida De uma lua de mério E explicou o motivo Da frase Reproduzi uma mensagem Engraçada Postada pelo próprio latino Afirmou É, tá bom Ai que batista Deixa de ser bilionário O empresário Desceu um nível Em sua fortuna E agora é apenas Milionário Aliás o pânico Tem um cheque Que estava com Com assinatura Fora do lugar Ai ai E quem estava apresentando Era a Regina Cazé Ai ai Aquela Quer dizer A personagem Regina Halé Que é o Ceará Na verdade Não é a Regina Cazé Prontamente Sim a personagem Regina Halé Do Wellington Muniz Agora voltando A notícia Do empresário Aque Batista O empresário Aque Batista Controlador Do grupo ABX Deixou ser bilionário Segundo cálculos Da agência de notícias Bloomberg Na quinta-feira De 25 A fortuna Do empresário Estava avaliada Em aproximadamente 200 milhões De dólares O cálculo Considerado A dívida Que Ai Contraiu Com o fundo Soberano De Abu Dhabi De 1 bilhão E meio De dólares No processo De reestruturação Do grupo E sua dívida Pessoal De 2 bilhões De dólares Com a perda Ele deve deixar O índice De bilionário A Bloomberg Atualizado diariamente Ai Que já foi o homem Mais rico Do Brasil E o sétimo Do mundo Segundo a revista Forbes Com riqueza superior A 30 bilhões De dólares Desde meados De 2012 Porém As ações De suas empresas Vêm sofrendo Fortes desvalorização O epicentro Da crise de confiança Com as projeções Não confirmadas De produção De petróleo Do campo De tubarão azul Da OGX Braço petrolífero Do grupo Em março De 2012 O Mubadala Comprou 5,63% De ações Preferenciais PN Sem direito A voto Da holding Do grupo E de outras Holdings offshore Por cerca De 2 bilhões De dólares Pelos termos Do acordo O investimento Seria convertido Em dívida Caso o retorno Para o investimento Não fosse exigido No dia 10 No dia 10 deste mês O fundo Exerceu seu direito De converter A quantia Investida Em débito Na ocasião A EBX Pagou à vista Ao Mubadala Um montante De 500 milhões De dólares Ficou acertado Entre as partes Ainda Que o saldo De 1 bilhão De 1 bilhão Passado Dia 21 O programa Do mínimo Espetacular Da rede Recorte Televisão Exibiu uma nota Explicando qual foi o problema Que atingiu o cantor E o levou a ser hospitalizado Segundo os médicos Que atenderam Tiaguinho E intima a inflamação Na pleura Uma fina membrana Que recobre os pulmões Impedindo o atrito Quando o órgão Se expande Durante a espiação De acordo Com a reportagem Do jornalístico O problema Foi que Tiaguinho Estava com excesso De líquido No pulmão Ocasionado Pela infecção Da pleura Com essa razão O pagodeiro Precisou passar Por uma pleuoscopia Um procedimento Para retirar Da substância Que se acumulava Na região O pneumologista Roberto Stirbulov Afirmou Durante a matéria É que nesse exame O médico Também pode ver Como está a cavidade Pulmonar Do paciente E o que está Acontecendo Lá dentro Se tiver muito líquido Se o líquido Tem pus Que torna o líquido Mais espesso Ele consegue olhar Segundo Ele pode colher A material Da própria pleura Pode colher A material Do próprio pulmão Para mandar fazer o exame Para fazer o diagnóstico É esclarecer O especialista A ordem espetacular Nos próximos dias Os médicos Ainda devem divulgar O diagnóstico Do que teria Provocado essa inflamação Na pleura de Tiaguinho Por enquanto O cantor Deve seguir em repouso E a recuperação em casa Assim pode ser lenta E deve ter cuidados Para que o quadro Não se agrave Todos os shows do cantor Foram suspensos Pelo menos até o dia 4 de agosto Para que Tiaguinho Passe se recuperar completamente E aí sim voltar aos palcos E aí sim voltar aos palcos 100% aos palcos Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Marinha Edição 2381 De hoje Segunda-feira 29 de julho De 2013 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se viveu aqui Melhor dia A tua vida Abençoada Abençoada A cobertura Engenical contigo Assim é Abba pai Viva Jataga Transformado Porque em breve Nós aqui Seremos transformados De quartos carnais Corruptíveis e imortais Para imortais Incorruptíveis e radioativos Ou seja Se a gente não morrer Na carne antes Ou se a gente antes Não for para a grande Nuvem de tersemonos É que dá no mesmo Ah não se esqueça Segunda-feira Da Uma da tarde Às duas da tarde O programa Mesa Científica Na Rádio Metropolitana AM1090 Rio de Janeiro Ou então Às segundas e quintas Das Onze da noite À meia-noite Também você pode Acompanhar o Mesa Científica Ok É no www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br É isso aí Fui É isso aí www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br A CIDADE NO BRASIL